Quando não se tem saúde, é pior coisa. O dinheiro talvez que investimos para comprar o remédio, se pudéssemos comprar algo para elas aqui em casa, faria muita diferença. Você corta nos subsídios dos médicos, dos enfermeiros, tudo isso, mas não corta nos mercados dos dirigentes políticos. Então você aí, significa que a tua forma de olhar o sistema público de saúde, você olha como um sistema periférico. Se nós fizermos promoção e prevenção, o número de pessoas que vão ficar doentes reduz drasticamente. Eu me chamo Rosa Tanúdes, tenho 16 anos. Eu gosto de nos estudar porque me explicam as doenças que nós temos e gostei que é a conversa mais nos estudar. Meu nome completo é Vanessa Lourdes, tenho 6 anos e gosto muito de desenhar, gosto muito de brincar e também gosto de brincar de tudo. Eu me chamo Duka Aron Ximene, sou mãe de 3 filhos e tenho os meus sobrinhos, que considero filhos agora porque eles não têm mãe. Não têm mãe, são órfãos de mãe e pai. E a minha vida, a minha rotina é sempre trabalho e tenho que correr por aqui para ver as crianças, o hospital, porque não temos saúde. As crianças aqui não são saudáveis. A Rosa é uma menina especial, mas a Oanda não sabemos que doença ela tem. Eles simplesmente me digam, dão medicações de fênico, enquanto cada vez que vai trocam a receita, pedem a receita anterior para mudar a medicação. Mas nós também sabemos o que tem. Tivemos um período depois da independência que a saúde surgiu como um dos ganhos da independência. Mas depois disso, quando há a liberação da economia, a saúde deixa de ser um fator ideológico de afirmação da cidadania ou de afirmação do país. Então, a partir dali, fica um sistema misto, diluído, que ninguém sabe caracterizar que tipo de sistema de saúde nós temos. Você corta nos subsídios dos médicos, dos enfermeiros, tudo isso, mas não corta nos mercados dos dirigentes políticos. Então, você aí, significa que a tua forma de olhar o sistema público de saúde, você olha como um sistema periférico. O que as pessoas cá fora dizem é que as pessoas não querem medicar por isso, mas não é verdade. As pessoas aderem aos hospitais, mas não são atendidos. Eu já tive a experiência de ver pessoas, gente, que voltam no hospital, saíram do hospital, da fila do hospital, para casa, porque já estão com fome, não aguentam, tem de vir amanhã. Mas foi aquele dedo com o hotel, amanhã essa pessoa não volta. Ser gestor do setor saúde, atualmente, tem que ter uma dádiva, tem que se entregar mesmo. O hospital lida com vidas humanas, então é preciso ter que interagir e procurar ver a sensibilidade do paciente. E nesta interação de manter essa estreta ligação, nós melhoramos. A questão do tempo de espera dos pacientes, nós melhoramos, penso também, sobremaneiro, como se chama essa interação com os pacientes. Há um ano atrás, nós tínhamos um tempo de espera de 60 dias nas consultas. E no ano passado, reduzimos para 30 dias. Esta redução é muito gratificante, porque você sente-se, como se chama, como um servidor, propriamente dito. Em momentos de crise, quem sofre mais são os pacientes. Porque a grande luta é como aqueles que se beneficiam mais, possam garantir que esses benefícios não sejam cortados. E normalmente, o paciente, o provedor que está na Santara, é o que mais sofre. Fui ao hospital uma vez com ela. Quando lá cheguei, estava cheio. Eu reclamei, vi uma enfermeira, perguntei a ela por que eles estavam onde morar. Porque eles normalmente atendem, começam a atender sete meias. Então, ela disse a mim, se quiseres, se quiseres de ajuda, é só dares um refresco. Mas porque eu vi que a minha sobrinha já estava cansada de ficar no hospital. Acabei dando a ela 200 medicais. Depois de ter acontecido isso, não levámos 30 minutos. Fomos atendidos, deram-nos comprimidos, fizemos tratamento todo normal que temos feito. Mas por causa do que é assim que funciona. Quando as pessoas querem ser atendidas, devem subornar. Nós somos muitos. Pode ser que dentro destes funcionários exista um ou outro que não cumpre com estas orientações. Não cumprindo com estas orientações, a população também está informada que ela pode apresentar queixa, denúncia e não precisa se identificar. Temos em todos os cantos, como se chama, das unidades sanitárias, que era aqui no Hospital de Mavalano. E penso que em todas as unidades sanitárias do país, além da linha verde, os contatos dos dirigentes das unidades hospitalares. A outra, nós colocávamos um paflete para explicar aos utentes que todo o pagamento que é feito a uma prestação de serviço é verso um recibo. Sempre explicávamos a população, não é? O pessoal de saúde, a tarefa dele é prestar os melhores cuidados com a população. Dos 1.500, um das sanitárias que existem no país, 90% já passaram por uma situação de estocado, de falta de medicamentos. Isso quer mostrar que é um problema da cadeia da logística de medicamentos. Primeiro, tem um problema de quantificação. Segundo, tem um problema de previsibilidade. O que é isso? Muitas pessoas não sabem que se o que pedem, vão receber na quantidade certa. A orientação que nós temos é que temos que fazer requisições de emergência. Quando vemos que a utilização está acima daquilo que nós prevíamos que fosse, e este medicamento depois ele é disponibilizado pelo depósito da cidade ou pelo depósito central em função de onde nós tivermos a disponibilidade do medicamento. Às vezes não tem sempre mesmo, só apanhar às vezes um, dois para se estar morto. Esse de atenção alta, às vezes você apanha um, outros têm que comprar fora. Mas lá fora é muito caro. Lá fora, quando eu ver que não acaba esse dinheiro que tenho, estou a pedir pelo menos me dar aquela metade, ir tomar, se tiver dinheiro, ir comprar mais, outros. Dizem que a gente tem que ir para o hospital, né? Porque quando ficar em casa com doença, faz mal. Então, quando a gente vai para o hospital, não ter medicamento, como a gente vai ficar bem? A saúde é um setor bastante complexo. Ele requer muitos recursos. Mas não é um setor só de despesas, é um setor de investimentos. Significa que a população saudável tem um resultado maior em termos de relação a direitos, em termos de cidadão ser mais participativo, de ter mais vida. Quando a gente organiza um sistema de saúde, que o seu maior serviço é garantir que as pessoas vivam mais e com uma qualidade de vida, significa que é o compromisso que tens com a pessoa humana. É realístico garantir saúde para todos. Se nós fizermos de forma sistemática, organizada, ações de prevenção das diarreias, da malária, dos cancros, das doenças que são preveníveis por vacina, nós temos um grande número de pessoas que não há de precisar ir à unidade sanitária porque tem malária. Temos um grande número de pessoas que não há de precisar ir à unidade sanitária porque tem HIV, tem infecções oportunistas do HIV, tem tuberculose. Vamos ter número aumentado de pessoas que há de estar bem para produzir. O nosso maior problema, eu acredito que é a alimentação, algumas coisas. Digo que é normal. Muitas famílias passam necessidades. Para nós o pior é sentir tudo, falta de tudo. Isso é difícil. Quando não se tem saúde, é a pior coisa. O dinheiro talvez que investimos para comprar o remédio, se pudéssemos comprar algo para elas aqui em casa, faria muita diferença.